Como seria o filme do Golden Ferro? Contos de Minecraft. Hoje o escolhido é um mob monstro do bem. Uma criatura que ajuda a gente no jogo, meu brother. Guardião das vilas. Mas o que será que fez ele ser criado? Qual treta pode ter acontecido que fez encontrar uma maneira de inventá-lo? Vamos ao filme. Os atores que eu escolheria seriam Roman Griffin, uma criança principal do nosso filme. Inclusive ele atuou em Jojo Rabbit. Esse moleque era aí da juventude hitleriana. E acaba percebendo o quão ruim eles eram quando a sua mãe é morta pelos nazistas. E ele acaba se apaixonando por uma menina judia. Ou seja, tudo pra dar ruim, meu parceiro. Excelente ator mirim e que ainda é criança em 2020. Então é uma boa escolha. Pra ser um dos principais saqueadores do Minecraft, eu escolheria o Steven Ogg. Que tá em GTA como Trevor. E também The Walking Dead. Não lembro nem o nome dele, mas é um dos capangas do Nica. Boladão. E o invocador é representado pelo Van Dizel. Que tá em quase todos os episódios da nossa saga aqui dos monstros do Minecraft. E os outros atores, vocês terão uma surpresinha na hora. Como diretor eu escolho o Peter Jackson. Ele teve um excelente trabalho em King Kong, o de 2005. Ele conseguiu criar um forte afeto pelo gorila. Que acaba se tornando o guardião da personagem principal, a Anne. Eu confesso, adoro esse filme. Pra composição da trilha sonora, eu escolheria o mesmo que foi pro filme do Enderman. É o Jeremy Solo que compôs a trilha sonora do Sky. Uma das melhores trilhas com tema medieval que eu já vi, meu parceiro. E a gente vai ter saqueadores, monstros, viagens perigosas. Tudo que cai perfeitamente com essa trilha sonora. Vamos à história. Em uma cidade grande, entre os villagers vive uma família de ferreiros. Que produz as armas mais poderosas de toda a região. Os pais ensinam o filho a esculpir. E o garoto faz um rosto e uma bomba. Usando goivas de esculpir madeira. Ele fica tão feliz que anota em seu diário suas experiências. É algo que ele tem quase como rotina. Praticamente tudo que faz sempre é anotado. Ao alvorecer do dia, eles partem pra uma viagem de negociação. Pelas montanhas frias do mundo de Minecraft. Claro, eles fazem sua jornada em família. Pai, mãe e filho. Todos montados a cavalo. Em partida da viagem, alguns gritos muito baixos são ouvidos no caminho. Já era fim de tarde. E quando a mãe busca a direção de onde os sons vieram. O pai encontra uma pilha de blocos de ferro caídos no chão. Instantaneamente, eles até esquecem os gritos. Percebendo que a estrada estava deserta, eles decidem pegar aqueles blocos. Porém, na pressa de alguém aparecer, eles não pegam tudo. O pai e a mãe amarram os blocos de ferro enquanto o filho os observa. Em seguida, já desesperados que alguém chega ali, eles amarram os minérios e botam os cavalos pra correr. Indo embora rapidamente do local. De cima das montanhas, o feiticeiro invocador os observa. Sua expressão de ódio é entrega de quem eram os minérios roubados. Chegando em casa, os pais pedem ajuda pros vizinhos pra conseguirem guardar rapidamente aí os minérios dentro da casa. Carregando tudo pra perto da lareira. Claro, eles ficam muito preocupados aí pra guardar tudo a tempo antes que alguém apareça. Procurando os minérios. Certa pilha de blocos amarrados formava um T. E com certeza a gente teria um close aí, focando bem nessa imagem. A noite chega e certa ambição faz com que os pais anseiem mais. Eles não conseguem esquecer os outros blocos de ferro que foram deixados pra trás. Sendo ferreiros, aquilo poderia servir muito bem. Então, ao amanhecer, eles trancam as portas e deixam o filho dentro de casa. Ainda dormindo. Vestindo túnicas com capuz pra não serem reconhecidos. Eles então partem pra viagem. Passando por vários locais, eles chegam então onde encontraram o minério. Quando descem do cavalo pra amarrar os objetos, os saqueadores os cercam. Entre eles estava o feiticeiro invocador. Ele pergunta onde estava o material que levaram. Os pais, sabendo que o filho estava em casa com os blocos de ferro, temem que os saqueadores matem a criança ao irem recuperar o que foi roubado. Logo, não dizem nada. Então, o chefe dos ladrões se aproxima com diversas ferramentas de tortura. Então, o líder dos saqueadores dá um sorriso ameaçador. E o feiticeiro invocador apenas observa. Diante de tamanho terror, os pais então se dão as mãos e lentamente a tela vai ficando grito. Sendo possível somente ouvir os gritos. E esse passo, a criança começa a pegar o que tinha pra comer. Até que nada mais já estava dentro de casa. Ele fica dois dias se alimentando mal, bebendo o que tinha nas plantações. E o tempo inteiro sentindo muita falta dos pais. As noites sombrias na escuridão deixam o menino aterrorizado. Até que ele pega a abóbora que esculpiu com os pais e bota em cima dos blocos de ferro, aqueles que ficaram em forma de ter. Se deitando perto, o menino começa a conversar com a abóbora como se fossem seus pais. Sentindo-se não tão sozinho. Ele anota as experiências ali que teve naquele momento. E finalmente consegue dormir tranquilo. Na madrugada, quando acorda com berros, os blocos e a abóbora não estavam mais ali. Ele escuta muitos gritos na vila e vizinhos dizendo onde morava a família de ferreiros. Pelas janelas da casa, uma luz forte penetra as gritas. Tão forte que parecia estar de dia. E aí, quando a criança olha, a cidade estava em chão. De repente, o saqueador já arrombou a porta apontando as balestras pro moleque. Não encontrando os blocos de ferro, o saqueador, chefe, se aproxima. E segura no rosto do menino e diz que se ele não contasse onde estava o minério, faria com ele o mesmo que fez com seus pais. De repente, são arremessados longe. O golem de ferro surge atacando todos os ladrões. O líder se levanta e começa a atirar flechas contra a criatura. Mas recebe um soco tão forte que é jogado do outro lado da rua. Ainda vivo, o líder dos ladrões percebe que a criatura era feita de ferro. Aquilo deixa perplexo e desentendido. Rapidamente, já se levanta e foge da cidade. O menino corre pra baixo da cama e o golem o segue, mas fica parado sem fazer nada. A criança acaba dormindo e ao amanhecer percebe que o golem não estava mais ali. Então ele sai de baixo da cama, indo até os armários onde ficavam as frutas. Quando se vira, lá estava o golem com uma flor vermelha. Sem pensar muito, o rapaz já volta correndo pra baixo da cama. O golem o segue novamente e continua oferecendo uma flor vermelha. Até que o menino percebe que ele não era hostil, não ia machucá-lo. Então aceita a flor. Uma amizade começa ali. Os dias passam e o golem acaba sendo usado também pra colheita. Feliz em ter conquistado um novo amigo, ele anota tudo em seu diário. E começa a ensinar o povo de sua vila como criar um golem. Pra então protegerem suas casas contra os saqueadores. Restaram poucos villagers depois do último ataque. E os que sobraram erram várias vezes ao tentar fazer. E a criatura que o jovem chamava de golem de ferro. Até que ele mostra em seu diário como estava a arrumação dos blocos. O povo da vila usa as ferramentas dos pais do rapaz pra conseguir transformar o ferro em blocos. Sendo assim, finalmente conseguem. E muitos golems de ferro são feitos. E eles aguardam o retorno dos saqueadores ansiosamente. Certa madrugada, flechas com fogo acertam as casas. Os golems de ferro haviam sumido. Ninguém consegue entender. E de repente uma criatura branca com asas começa a atacar o povo da vila. O feiticeiro invocador se aproxima cercado delas. Estas eram chamadas Bex. Quando ele se aproxima da casa da criança e explode a porta. Um exército de golems surge do nada, moleque. De dentro e fora da casa. E começam a atacar o feiticeiro violentamente. Todos os Bex vão protegê-lo. Os saqueadores que o acompanhavam mantêm o ataque. Mas acabam sendo todos derrubados pelos golems de ferro. Que partem pra defender o povo. Como foram construídos na casa do menino. Eles ficam patrulhando aquele local. Um dos anciões da vila vai até o rapaz. E diz que ele teria que fugir do local. O feiticeiro jamais descansaria até conseguir pegar o moleque. Sendo assim, eles partem pra uma longa viagem. Uma extensa jornada. Dias se passam na vila. E muitos golems de ferro ficaram lá. O saqueador líder vai até a casa da criança escondido. E quando entra, obviamente não encontra ninguém. Somente um pequeno diário. Quando ele pega e dá uma folheada. Ele encontra como o golems de ferro foi feito. E então sai da casa. Subindo na mais alta e fria montanha daquelas terras. O líder dos saqueadores entrega o diário para o invocador. Que folheando fica muito interessado. Leva até a biblioteca. Com um certo suspense, ele vai se aproximando de uma grande estante. A qual parece ser de monstros. E quando ele se aproxima e coloca o diário ao lado do livro do golems de neve. A tela drasticamente fica preta. Um som de impacto é seguido por um breve silêncio. Até que uma música de mistério se inicia. E os créditos começam a surgir. É galera, essa saga, como eu falei em outro episódio. Está nos levando lentamente para o principal capítulo. Que nos levará para o filme do Minecraft. Com o Steve e todos os objetivos finais dessa história. Eu vou fazer daqueles que se encaixarem bem. Aí para um culto do Minecraft. Se gostaram, não se esqueçam de curtir, comentar. Claro, qual monstro acham interessante fazer uma história. E compartilha esse vídeo aí galera. Valeu e até o próximo vídeo. Agora vem aquele cortezinho bolado que eu sempre faço no final dos vídeos. Vai. Tchau. 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 Tchau.